Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 28 de junho de 2021. E vamos ao destaque do dia. Mais crédito para produtor rural. Banco do Brasil divulga linhas do Plano Safra 2020-2021. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Classificação indicativa vai passar por mudanças. Governo quer sugestões da sociedade para nova proposta. E mais frente fria em várias regiões. E mete alerta para baixas temperaturas durante a semana. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Naze Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br. Produtores rurais de todo o país vão poder contar com 135 bilhões de reais em crédito do novo Plano Safra pelo Banco do Brasil. Os juros variam de acordo com o perfil de produção, desde a agricultura familiar até empresas do agronegócio. O Plano Safra 2021-2022 é considerado o maior dos últimos anos. O Banco do Brasil está disponibilizando 135 bilhões de reais em linhas de crédito. Cerca de 20% a mais que o volume aplicado na safra anterior. O objetivo é garantir o dinamismo do crédito e incentivar a produção agrícola em todo o país. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o plano contempla todos os produtores. Esse plano safra contemplou o pequeno produtor rural muito, e que o Banco do Brasil é o nosso maior parceiro no Pronaf. Contemplou o médio produtor e contemplou o grande, mas principalmente os investimentos que era o grande clamor de todos. Ajuda que será bem-vinda para o produtor familiar do Vale do São Francisco, Walter Rocha. Ele reconhece a importância do crédito para continuar produzindo cada vez mais e melhor. Porque vai nos ajudar no trabalho, custeando nossos serviços. Isso é muito importante para que a gente continue na cadeia produtiva, produzindo e contribuindo para o desenvolvimento do país. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, destacou o apoio do Banco ao agronegócio. É nosso compromisso apoiar cada produtor deste país. As nossas mais de 5 mil agências estão preparadas para atender o produtor rural. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desses recursos e afirmou que mesmo com a pandemia, o agronegócio brasileiro não parou de crescer. Dizer que o agronegócio não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. Isso, obviamente, pela abnegação, pela vontade e pela coragem do nosso homem do campo. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como alimentação para mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. O Banco do Brasil vai operar com as taxas divulgadas pelo governo federal na semana passada. Para os pequenos produtores, que fazem parte do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, os juros variam de 3% a 4,5% ao ano para as operações de custeio. Já para quem é do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, as taxas de custeio serão de 5,5% ao ano. E para os grandes produtores, de até 7,5%. Reportagem, Cleide Lopes. Agricultores familiares do Amazonas agora vão poder acessar os recursos do Fundo Garantia Safra. O Garantia Safra é uma ajuda financeira para produtores que tiveram grandes perdas nas suas produções, causadas pela seca ou por inundações. Atualmente, todos os estados do Nordeste e cidades do Norte de Minas Gerais participam do programa. Ao todo, mais de mil municípios. A portaria publicada hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estende o benefício a agricultores do Amazonas a partir do Plano Safra 2021-2022. O diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pedro Loyola, detalha quem pode acessar os recursos. O produtor, para se enquadrar no programa, ele tem que ter uma renda familiar de até 1,5 salários mínimos, plantar as culturas ou do feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. A área que ele planta é uma área de 0,6 hectares até 5 hectares. E esse produtor, então, ele recebe o benefício se, após a adesão do produtor, do município e do estado, no momento da colheita foi verificado que ele teve perda de produção acima de 50% por estiagem ou por inundação. Oportunidade de praticar em campo o que foi aprendido em sala de aula. Com essa proposta, o Programa de Residência Profissional Agrícola escolheu 76 projetos para qualificar quase mil alunos ou recém-formados da área das chamadas ciências rurais. O programa conta com investimentos federais de mais de 17 milhões de reais. Da sala de aula para o campo, o Programa de Residência Profissional Agrícola é voltado para os jovens de 15 a 29 anos, estudantes ou recém-formados em cursos como agronomia, engenharia florestal, zootecnia, medicina veterinária e cursos técnicos do setor. Funciona como um estágio ou residência médica, mas ao invés de atuar em hospitais, os estudantes vão para as fazendas cooperativas ou empresas do agronegócio aplicar na prática o que aprenderam na teoria. Uma das participantes do agroresidência é a Áquila dos Santos, de 20 anos, que fez curso técnico de agroindústria. Ela trabalha na produção de cachaça, açúcar e rapadura em uma cachaçaria em Xangrande, Pernambuco, e conta as vantagens da experiência. A principal contribuição desse programa para a minha formação profissional está interligado ao conhecimento construído durante toda a minha formação acadêmica, a possibilidade de estar em contato direto com o meio sustentável e as tecnologias inseridas no meio agrícola. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento selecionou por edital 76 projetos de instituições de ensino para desenvolverem atividades de qualificação técnica com 943 estudantes. São 35 projetos no Nordeste, 15 no Norte, 8 no Centro-Oeste, 8 no Sudeste e 10 no Sul. Cada projeto da agroresidência leva em conta as características regionais. O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanck, explica como funciona. Dentro daqueles projetos encaminhados pelas instituições federais, o professor acompanha cada cinco jovens desses em projetos específicos e esses jovens são inseridos, então, ou em empresas privadas ou em instituições públicas para que atuem especificamente no projeto que foi aprovado aqui pela Secretaria. Os residentes e professores orientadores recebem bolsas. São mais de 17 milhões de reais em recursos federais destinados ao programa que emprega recém-formados como o agrônomo Marcelo Salim, de 23 anos. Ele estudou no Instituto Federal Farroupilha e agora ajuda no manejo do solo em uma fazenda na cidade de São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul. Poder contribuir com o manejo e a conservação do solo é de grande relevância, pois o solo é a base de um sistema produtivo. Manejá-lo de forma correta significa preservar o meio ambiente, possibilitar maiores produtividades e contribuir com a sustentabilidade dos sistemas agropecuários. Para participar da agroresidência, os estudantes precisam ter concluído o curso há, no máximo, dois anos. Os interessados devem entrar em contato com as instituições de ensino para participar da seleção dos residentes. Mais informações pelo e-mail programa.residencia.agricultura.gov.br. Reportagem, Márcia Fernandes. As cooperativas de crédito estão aumentando a participação no mercado. Essas associações que oferecem empréstimos ou financiamentos a seus sócios disponibilizaram mais de 200 bilhões de reais no ano passado. E o número de associados chegou perto de 12 milhões. Uma associação de pessoas sem fins lucrativos com o objetivo de oferecer crédito a seus associados. As cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. Segundo o Banco Central, de 2016 a 2020, a carteira de crédito do setor pulou de menos de 3% do total do sistema financeiro nacional para cerca de 5%, passando de 95 bilhões de reais para quase 229 bilhões de reais. O número de associados também cresceu, chegando a quase 12 milhões em dezembro de 2020. Um aumento de 42% em relação a 2016. Do total de associados, mais de 10 milhões são pessoas físicas. Enio Meinen, diretor do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Cicobi, fala das vantagens dessa modalidade de instituição. A pessoa que consome e que utiliza os produtos e serviços da cooperativa participa da sua administração. O usuário também, proprietário, ele é o único destinatário do resultado da cooperativa, portanto compartilha os efeitos econômicos da presença da cooperativa no mercado. E também a cooperativa oferece para os seus usuários soluções mais em conta. As cooperativas são mais fortes, principalmente nos municípios menores do país. Para Fábio Kankzuk, diretor de política econômica do Banco Central, essa característica está ligada ao fato de o cliente se sentir mais à vontade numa cooperativa do que em um banco. Uma das características de cooperativa é relacionamento com o cliente. É o cliente se sentir à vontade, não se sentir intimidado. É a probabilidade dele receber crédito ser maior no caso de uma cooperativa. Talvez os juros não é o melhor, mas é a probabilidade maior de receber crédito. O cara se sente mais à vontade. A principal modalidade de crédito concedido pelas cooperativas a pessoas físicas em dezembro de 2020 foi o crédito rural, com quase 37% do total. Em seguida, vem os empréstimos pessoais, com 30% de participação na carteira. O estudo do Banco Central aponta que, historicamente, as cooperativas de crédito têm respondido às crises de forma diferente dos bancos tradicionais, podendo só avisar os efeitos negativos de recessões. Segundo o Banco, no Brasil, em 2020, as pequenas empresas que buscaram crédito nos sistemas cooperativos tiveram taxas de sucesso maiores do que junto ao setor bancário. Reportagem Luana Karen. Momento Saúde. A estratégia de vacinação contra a Covid-19 pode contribuir para economizar recursos públicos. A economia pode chegar a 150 bilhões de reais em cinco anos, como mostra um estudo do Ministério da Saúde. E, para reforçar a campanha nacional, o país continua recebendo novas doses de imunizantes. 150 bilhões de reais. Esse é um montante que o Brasil pode economizar nos próximos cinco anos com a vacinação contra a Covid-19. A estimativa é de um relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, vinculada ao Ministério da Saúde. De acordo com o documento, o valor considera um cenário positivo da imunização da população com as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, em relação a um cenário sem vacinação, contabilizados os gastos do SUS com internações hospitalares e exames laboratoriais, por exemplo. A eficiência da Estratégia Nacional de Imunização está sendo testada em cidades como Botucatu, em São Paulo. Seis semanas após o início da vacinação em massa dos moradores com doses da AstraZeneca, o número de novos casos de Covid caiu 71% no município. Para o ministro Marcelo Queiroga, a experiência comprova a eficácia dessa estratégia. É uma prova inequívoca da eficácia da vacina e que, à medida que caminhamos na vacinação, é possível conter o caráter pandêmico da doença. Novos lotes de vacinas continuam chegando ao país. Mais 942 mil doses da Janssen chegaram no domingo. Essas unidades completaram as 3 milhões de doses doadas pelo governo norte-americano. O primeiro lote das vacinas havia sido entregue na sexta-feira. Até o momento, essa é a maior doação de imunizantes contra a Covid-19 feita pelos Estados Unidos. E é fruto de um trabalho conjunto entre os dois países, como destacou o coordenador-geral de cooperação humanitária da ABC, Agência Brasileira de Cooperação, conselheiro José Sola Vasques Jr. Foi um gesto de amizade, solidariedade muito importante entre dois países amigos. E foi com muita satisfação que nós recebemos essa notícia aqui no Itamaraty. É um processo bastante complexo e que foi necessário um esforço muito grande de todas as partes envolvidas. O governo brasileiro também vai receber nesta terça-feira do governo da Irlanda mais de 47 mil ampolas de medicamento anestésico que compõem o chamado kit intubação para usar no tratamento de pacientes graves com Covid-19. E o Ministério da Saúde divulgou agora pouco a atualização dos números do coronavírus. 514 mil e 92 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 16 milhões 673 mil 329 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 18 milhões 448 mil 402. E vamos agora ao vacinômetro atualizado. O Ministério da Saúde distribuiu para todo o país 129 milhões 720 mil 836 doses de vacinas contra a Covid-19. Do total de doses distribuídas, quase 97 milhões de vacinas foram aplicadas. Tomaram a primeira dose, mais de 71 milhões de brasileiros. E receberam a segunda dose ou dose única, mais de 25 milhões de pessoas. Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localiza-sustudojunto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS. A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, vai receber 5 milhões de reais para dar continuidade a obras de drenagem e pavimentação de mais de 300 ruas. E cerca de 30 milhões vão ser repassados para ações em outros 10 estados e no Distrito Federal. Os recursos foram liberados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Em Natal, o ministro Rogério Marinho também firmou uma parceria para reduzir o custo da regularização fundiária de imóveis incluídos no programa Casa Verde e Amarela. O registro da planta do imóvel no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Ucréia, vai ter o preço reduzido de R$ 88,00 para R$ 5,20. O ministro Rogério Marinho afirmou que a medida vai beneficiar a população de baixa renda. Vai ter uma redução substancial nos imóveis que nós chamamos de interesse social, que são pessoas de baixa renda, que ganham até R$ 1.800,00, R$ 2.000,00. Aqui a gente está tratando especificamente de melhoria de qualidade de vida. Quando você escritura um imóvel, ele passa a ter um valor acrescido em média de 60% do seu valor originário. Além de você permitir que o proprietário tenha uma série de ações que, na informalidade, ele não teria. Ele pode buscar financiamento junto aos bancos, ele pode transacionar o seu imóvel e passá-lo para os seus herdeiros. Ele passa a ter uma segurança jurídica, ele passa a ter o exercício pleno da sua cidadania. Também foram liberados R$ 3,5 milhões para efetivar a regularização de 6.500 imóveis na capital potiguar. Compra da casa própria Daqui a pouco você confere as oportunidades e ofertas inéditas do Feirão Digital da Caixa. Agora é hora de se preparar para o frio intenso em várias regiões do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em MET, uma massa de ar frio deve avançar pelo sul, partes do centro-oeste, sudeste e parte da região norte, levando à queda das temperaturas. Nesta terça e quarta-feiras, por exemplo, o amanhecer deverá ser marcado por temperaturas negativas nas serras gaúcha e catarinense e no sul do Paraná. Na região sudeste, entre amanhã e sexta-feira, as temperaturas mínimas podem chegar aos 7 graus Celsius em áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais. No centro-oeste, as mínimas podem chegar a 12 graus em locais do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Salvador, na Bahia, é a mais nova capital a integrar a rede gov.br do governo federal. Agora são 43 municípios em 13 estados do país dispostos a impulsionar as iniciativas de governo 100% digital. Ao aderirem ao gov.br, estados e municípios assumem o compromisso de seguir as diretrizes do governo federal sobre a oferta dos serviços públicos digitais e a simplificação do atendimento prestado aos cidadãos. O secretário de governo digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro, destaca a importância dessa parceria. Importante para acelerar a transformação digital do nosso país. Lembro que no dia 30 de junho passa a valer a Lei 14.129, a Lei de Governo Digital, que trouxe avanços normativos importantes para facilitar o acesso do cidadão a serviços públicos na palma da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E comemoro que o governo federal atingiu a marca de 3 mil serviços públicos digitais, todos eles disponíveis no gov.br. Se você está procurando um imóvel, é bom ficar de olho no feirão da Caixa, que vai até dia 4 de julho, só que dessa vez, de forma digital. São mais de 180 mil imóveis novos em todo o país, em condições especiais de pagamento. Uma das novidades desse feirão são os chamados imóveis Caixa. São 6 mil unidades prontas para morar que podem ser financiadas na íntegra e com prazo de pagamento de até 35 anos. As linhas de financiamento atendem todas as faixas de renda familiar e possuem prazo de pagamento de até 35 anos. Na modalidade poupança-caixa, por exemplo, as taxas são a partir de 3,35% ao ano, somado à renumeração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR. E o cliente pode optar por um prazo de carência de seis meses para o início do pagamento da parcela. Nesse caso, os interessados podem negociar valores, apresentar propostas abaixo do anunciado. Dessa vez, o feirão disponibiliza também os chamados imóveis Caixa. São 6 mil unidades de casas e apartamentos prontos para morar, que custam, em média, R$ 70 mil e têm condições especiais de pagamento. Para a compra dos 6 mil imóveis Caixa, será possível financiar até 100% do valor, com taxas a partir de TR mais 2,5% ao ano, mais poupança. O prazo de financiamento é de até 35 anos. Esses imóveis serão anunciados com um valor mínimo e o comprador será aquele que apresentar a maior proposta. O servidor público Marcos Fernando mora em Pitaciolândia, no Acre. Ele conta que vai aproveitar o feirão digital da Caixa para comprar uma casa nova para o filho, que vai se mudar para a capital Rio Branco. Porque ele oportuniza a possibilidade da gente adquirir um imóvel de forma mais organizada, de forma mais planejada, não diretamente pela imobiliária, como acontece da outra forma, mas com um cuidado maior, que a gente possa realizar um sonho de investir na casa própria. Ao utilizar a plataforma do evento, o cliente poderá escolher a opção mais adequada, realizar a simulação do financiamento e ser atendido por correspondentes. Todos os interessados poderão enviar os documentos e acompanhar o andamento do processo de financiamento pelo aplicativo Habitação Caixa, disponível para celulares Android ou iOS. Para ter mais informações, acesse caixa.gov.br barra feirão. Reportagem, Márcia Fernandes. A classificação indicativa é uma ferramenta criada para auxiliar a população na hora de escolher programas de TV, cinema, jogos eletrônicos e RPG. E com as novas tecnologias da indústria de o entretenimento, esse serviço vai passar por uma atualização. A proposta do governo prevê um novo sistema de símbolos para identificar cada faixa etária, além de tornar os processos de análise mais ágeis e eficientes. As mudanças estão em consulta pública para quem quiser dar sugestões. Os irmãos Luiz Gustavo e João Carlos adoram jogos eletrônicos. A mãe dos adolescentes, Tatiana Carvalho, conta que eles passam horas em frente à tela do computador no apartamento em Brasília. Mas em casa, a palavra de ordem é vigilância. Tatiana diz que ela e o marido estão sempre de olho no que os filhos acessam. Aqui em casa, a gente tenta manter um controle do acesso deles a jogos, a internet, para ver o que eles estão acessando, se o conteúdo é apropriado ou não, pela faixa etária deles. Os pais e responsáveis devem mesmo ficar atentos ao que os filhos assistem. Para auxiliar as famílias nessa tarefa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública oferece informações por meio da classificação indicativa. Todos os produtos culturais, como programas de TV, cinema e peças teatrais, são analisados e recebem uma indicação de faixa etária adequada. Agora, a portaria que regula a classificação indicativa vai ser substituída com critérios mais atuais. O governo quer a participação da sociedade nesse processo. E para isso, abriu uma consulta pública sobre o assunto. O objetivo, segundo o secretário nacional de Justiça, Cláudio de Castro, é atender os interesses e necessidades da população. São mudanças significativas no processo de classificação indicativa que nós estamos propondo com essa consulta pública e que contamos efetivamente com a colaboração da sociedade, do segmento audiovisual, do setor de rádio, para que nós possamos criar um cenário seguro para o setor de entretenimento do nosso país. Até 30 de junho, todos os interessados podem enviar colaborações e críticas ao novo texto. Basta preencher o documento disponível no site gov.br barra mj. Reportagem Gabriela Noronha. A Caixa pagou hoje mais uma etapa do auxílio emergencial. Receberam a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com um início de final 8. Para quem faz parte do programa, os pagamentos são da mesma forma que já acontecem regulamente. E os pagamentos da terceira parcela continuam. Amanhã recebem os membros do Bolsa Família com um início final 9. E na quarta, os que têm final 0. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Governo Federal. Pátria amada. Brasil. Obrigado. Brasil. Brasil. Obrigado.